Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Nova temporada do Big Bang A mulher que deixou sua casa super luxuosa para ir morar no mato Mulher tenta entrar na cadeia com 5 quilos o dia que para se alimentar A partir de então Gangue do ovo ataca novamente no Morro do Vale No momento em que o homem é preso de dirigente de carro Dois marginais roubam um desodorante para usar e fogem com ele Eles ainda estão sendo procurados pela Polícia Federal do Vale dos Lados Vamos com a Birbona para o mato Entrevistar a mulher que deixou sua casa super luxuosa para ir morar no mato Ela deve ser eu A mulher que saiu de sua casa luxuosa para morar no mato E ela disse que havia boato que ela estava na pior E ela fala Se você está na pior Porra Não sei o que está na pior Aqui vou falar com ela Como é seu nome? Meu nome é Cláudia E sua filha? Como é o nome do seu filho? Yasmingau Yasmingau Sim Onde é sua casa? Você pode ir lá? Podemos entrar? Minha casa era no Alphaville E acho que eu Onde é sua casa? Eu cansei Deixa eu falar Eu cansei da vida super luxuosa Eu cansei Vim morar num lugar melhor Natureza Tem coisa melhor Respirar o ar puro Então eu vim morar aqui É que eu estou Vamos entrar na sua casa? Quanto foi Peraí Do Big Vale Não vai ter praia do Big Vale Muita gente bonita e idiota Vamos lá Para a nossa Ana Cláudia Beltrano Big Vale O modelo saiu da França Para participar da nova edição do Big Vale 2012 Aqui Eu vou participar do Big Vale Brasil Eu saí da França Para só realizar meus sonhos Estou muito feliz Mãe é pego Dirigindo Sem carro Nova notícia Mulher faz um ritual de uma cumba No Vale dos Danos Que coisa que a machia é negra Ah meu Eu Mas eu não sou Mas eu não sou Mas eu não sou Ele pega uma mulher Tentando entrar na cadeia Tentando levar Cinco quilos De pedra sanitária Na parte genital Tentando levar pro marido Eles falam Xingando Da buceta Meu Deus Onde esse mundo vai parar Adeus Que o que é o meu Não sei o meu Não sei o meu Não sei o meu Não sei o meu Qual é o que vocês estão fazendo Que é o meu Que isso de essa mação Irmão Fala aí da minha Estão dizendo aqui Estão dizendo aqui Que vocês estavam roubando Lá no calabal É verdade? Não é uma calabalha 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 Que é isso rapaz? Que é isso? Caiu um flagrante aqui Fumando pera de toca Na dama De sanitário Escondendo na Escondendo Não você está querendo levar Para onde? Para dentro da cadeia Menino obesa vai comemorar um ano novo e faz que as olhas voltem para o mar. O Ligdobo ataca novamente o Morro do Vale e consegue roubar um banco com 3 mil reais. E no Ligdobo temos os três mais perigosos do Brasil, que é catibosta, um metro e meio, olhos castelhos e cabelo escuro, clara-se com a língua da turma e dança em si, o chefe por trás das câmaras. Boa noite. Boa noite. Boa noite.